Chega mais, salve salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege O vídeo de hoje é informativo, confirmando aquela informação que eu já havia trazido aqui no canal O possível nerf da Ela, e agora não é mais possível, agora é confirmado que isso vai acontecer O Fabian, que é capitão da Penta, ele fez um post no Twitter dizendo o seguinte Ele fica muito triste quando vê toda a comunidade do Rainbow Six Siege concordando que a Ela tá quebrada, que ela é muito OP E mesmo sem usar a habilidade dela, ela continua sendo escolhida por causa da arma dela E pergunta, a gente vai ver alguma mudança? Não! Por quê? Vocês alguma vez ouviram a comunidade de esportes? E aí o Craig Robinson, que é moderador da comunidade do Rainbow Six Siege, respondeu o seguinte O Patch Notes vai sair essa semana e ela será nerfada, então aí a confirmação do nerf da Ela A gente não sabe exatamente que tipo de nerf ela vai receber Alguns rumores dizem que ela vai perder munição na arma, eu acho que não Acredito que a cadência dessa arma vai ser reduzida e aí ela vai perder muita potência Ela é muito forte? Ela é muito escolhida? É sim! Agora eu não sei se chega a ser OP, porque é possível numa trocação ganhar da Ela Esse Patch Notes sai essa semana então, que aí vai explicar exatamente tudo que vai ter de modificação no jogo Inclusive consertando aquele bug do Jäger Outras modificações, corrigindo aquele problema do som também, vertical Que se você tá no andar de cima e o barulho tá embaixo, mas você ouve como se estivesse em cima Tem alguns erros grotescos no jogo que eles vão corrigir nesse patch de meia temporada O patch deve vir de fato só na semana seguinte, mas já nessa semana pro PC a gente vai ter acesso ao TTS Que é o servidor de testes que a gente já vai testar na prática como tudo vai funcionar no futuro Pra ver se obviamente tá redondinho no jogo Prometo também trazer uma live essa semana jogando TTS pra mostrar na prática como é que o jogo tá ficando E aí a gente vai debatendo, a gente vai conversando ao vivo Pra ver como é que vai ficar esse novo patch no jogo Também faço um convite a todos vocês Muito em breve aqui no canal vai ter uma entrevista com esse sujeito aí que tava reclamando no Twitter O Fabian da Penta Eles vieram jogar o Mundial aqui, eu tive a oportunidade de bater um papinho com eles Então tem uma entrevista exclusiva Vai ter obviamente a entrevista em inglês E vai ter também uma entrevista dublada É curioso, eu vou dar uma palinha já, um spoiler aqui Porque o mesmo Fabian que reclamou da arma Quando ele deu uma entrevista pra mim Ele disse que ele queria um operador que não tivesse uma habilidade E sim apenas uma arma forte Olha só o que o Fabian falou sobre futuros operadores no jogo A gente tem conversado sobre, em vez de adicionar um monte de gadgets Talvez adicionar um operador que tenha quatro reforços de parede Em vez de ter uma super habilidade que você pode de repente reforçar outra parede Ou mais arame farpado, alguma coisa diferente Ou até mesmo um operador que não tem habilidade, mas tem uma arma bem forte Vai entender né, um dia o cara fala uma coisa, um dia o cara fala outra coisa Fato é que ela vai ser nerfada E informação confirmada conforme eu já tinha adiantado aqui no canal Então é isso pessoal, fique ligado aqui no canal Que muito em breve mais notícias, mais informações e muito mais conteúdo sobre Rainbow Six Siege E em breve também outros jogos aí Um forte abraço E eu fui hein Tchau 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 Tchau